Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao canal Religião, Direito e Teologia. Assista este vídeo, se inscreva em nosso canal, compartilhe, dê o seu like. Nós estamos aqui com a intenção de, nesta data, apresentar mais uma obra. É uma obra, como eu já apresentei anteriormente, num vídeo anterior, uma obra do doutor Valmir Nascimento, sobre Entre a Fé e a Política. E eu fiquei de apresentar um outro livro dele, sobre o cristão e a universidade. Então, esta é a obra que eu quero apresentar para vocês, nesta manhã, o cristão e a universidade. O mesmo autor, doutor Valmir Nascimento. Quem é o doutor Valmir Nascimento? Ele é jurista e teólogo. Ele é mestre em Teologia e pós-graduado em Direito, com estudos na Universidade de Coimbra, Portugal, e Universidade de Oxford, Inglaterra. Professor universitário, editor da revista Acadêmica e Enfoque Teológico, Fakes, de Cuiabá, Mato Grosso, membro e diretor de Assuntos Acadêmicos da Associação Nacional de Juristas Evangelicos, Ana Júri, escritor e palestrante, comentarista de lições bíblicas de jovens da CPAD, evangelista da Assembleia de Deus em Cuiabá. Atua junto ao Ministério do Evangelismo Universitário da agência Pés Formosos. É casada com Carla Marcelli, pai do Vinícius e da Beatriz. Então, eu quero fazer uma breve apresentação sobre esse livro, O Cristão e a Universidade. Essa obra é, sem dúvida, um excelente guia para aqueles cristãos que estão em busca de uma orientação segura. Nós sabemos que o jovem, ao ingressar numa universidade, ele se depara com várias questões éticas e morais, que se ele não estiver bem preparado, ele poderá desviar-se do caminho, poderá desviar-se dos princípios éticos e morais da Palavra de Deus. Então, esse jovem, ele precisa buscar uma orientação segura sobre como atravessar e aproveitar a experiência da faculdade da melhor maneira possível, com mais uma oportunidade de expressar e exercitar os valores do reino de Deus em suas vidas. Afinal, na universidade, somos confrontados por visões de mundo que se chocam hostilmente com a cosmovisão cristã. Mas, por outro lado, nela também temos a oportunidade ímpar de falarmos do amor de Cristo e transmitirmos os valores do Evangelho. Quem diz essas frases aqui que eu acabei de ler é o pastor Silas Daniel, gerente de jornalismo da CPAD, onde ele faz uma dedicatória e uma apresentação do livro do Dr. Valmir Nascimento. O cristão e a universidade. Mais da metade dos cristãos que entram na universidade saem da igreja. Olha só as estatísticas. Por quê? Porque é difícil, né? É difícil manter uma fé inabalável diante de tantas teorias e tantas visões completamente diferentes da cosmovisão cristã. Manter a fé inabalada em um ambiente hostil e contrário à religião cristã tem sido um desafio para os crentes que ingressam na universidade ao longo dos tempos. Fato estranho, se pensarmos que o ensino universitário teve início justamente com religiosos cristãos e algumas das principais universidades do mundo foram fundadas por protestantes. Então, aqui nós podemos ver uma contradição, né? O ensino universitário, as universidades surgiram justamente com pessoas religiosas. Nós sabemos, existem várias universidades católicas, né? No mundo todo, existem várias universidades protestantes, né? E o que é estranho é que a maioria delas acaba ensinando uma cosmovisão diferente da cosmovisão cristã. Acabam ensinando uma cosmovisão pós-moderna. Nós sabemos que o pós-modernismo acaba ignorando vários princípios éticos e morais do cristianismo, né? Por muito tempo, alguns líderes evangélicos olharam de forma pouco amistosa para o ensino superior, acreditando que poderia atrapalhar a caminhada cristã de seus liderados. Mas será que a culpa é somente da universidade? Então, existia um velho ditado que dizia o seguinte, a letra mata, mas o espírito vivifica, né? Então, muitos líderes acabavam não aconselhando aos seus jovens a seguir o caminho universitário. Não, o jovem não precisa fazer uma universidade. Você não precisa fazer uma faculdade de teologia, ou de filosofia, ou de sociologia. Basta você se dedicar à obra de Deus. Basta você fazer o trabalho de Deus. Então, não há necessidade disso, porque você vai acabar sendo contaminado pelas teorias pós-modernas. E você vai acabar perdendo a fé, né? Nesse livro, o autor, com vastas referências bíblicas e bibliográficas, descortina a vida acadêmica do cristão e faz um chamamento para enfrentarmos a universidade, com a certeza de que colheremos frutos individuais e coletivos. Esse é o livro ideal para os que desejam aproveitar tudo o que a universidade oferece, sendo realmente relevante e atuante, porém jamais esquecendo a missão de levar o nome de Jesus a todos. A universidade pode ser comparada a um campo de batalha, o que não significa que ela deva ser evitada. Então, essa é a comparação que o autor faz. A universidade pode ser um campo de batalha, mas não significa que ela deva ser evitada. Então, nós devemos enfrentar. Todo cristão, todo jovem, ele precisa se formar, ele precisa ter uma formação universitária, ele precisa ter uma profissão para que ele viva dignamente, respeite a palavra de Deus e sustente a sua família. E logo no início, ele faz uma dedicatória. Dedica esse livro a todos os cristãos universitários que enfrentam o desafio diário de viver e defender a fé cristã dentro do campus universitário. Ele faz os agradecimentos, como de praxe, Ele agradece a Deus, único e comparável, Criador soberano, fonte de toda ciência e sabedoria, pelo dom da vida e salvação proporcionada pela graça em Jesus Cristo. Ele agradece a sua família, a sua esposa, a senhora Carla Marcelo, seus filhos Vinicius e Beatriz, pelo apoio e alegria que proporcionaram a ele. Uma palavra de agradecimento a Suzy Damasio pela ajuda na revisão dos originais e pelas valiosas sugestões. Também ele faz um agradecimento a direção, professores e alunos das faculdades evangélicas, cantares de Salomão, fakes, de Cuiabá, Mato Grosso, onde ele leciona. E por fim, ele agradece a CPAD, na pessoa do diretor executivo, doutor Ronaldo Rodrigues, pela oportunidade de publicar essa obra. E ele também coloca um pensamento que se encontra aqui em Colossenses 1, 9 e 10. Por essa razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Essa passagem conta-se em Colossenses 1, 9 e 10. E por fim, nós temos aqui o sumário. O autor, ele divide a obra em... Deixa eu ver aqui... Em cinco capítulos, né? Cinco capítulos. E tem também aqui uma apresentação do pastor Silas Daniel, apresentando a sua obra. E no final, ele tem uma vasta bibliografia também. O que eu gostei dos livros do Dr. Ronaldo, que ele é uma pessoa estudiosa, ele pesquisa bastante, né? Nós temos aqui, ó, uma vasta bibliografia. Deixa eu ver quantas páginas temos aqui. Uma, duas... Três páginas de referências bibliográficas. Como vocês podem ver... Três páginas. Uma farta bibliografia. Uma farta referência. Então, a primeira coisa que eu olho numa obra, é a capa, a contracapa, né? Primeiro eu olho o título, se o título me atrai, né? A biografia do autor. E a referência bibliográfica. Eu já peguei livros sem referências bibliográficas. Eu acho isso muito esquisito. Como que um autor escreve um livro e não coloca nenhuma referência bibliográfica? Ele tirou tudo da cabeça dele? Ele escreveu tudo? Ou ele foi iluminado pelo Espírito Santo e ele nem colocou a referência ali? Então, eu acho muito esquisito um autor, porque nós não sabemos tudo. Nós dependemos de outros autores para formar o nosso pensamento. Então, o que eu acho muito importante é a bibliografia. Então, isso indica que o autor fez uma boa pesquisa. Então, vamos aqui ao sumário. O que ele diz aqui? Ele divide a obra dele em quatro... Aliás, eu havia dito cinco capítulos. Não, são cinco partes. Na realidade, a obra dele tem 14 capítulos. Cada parte tem os capítulos dentro. A primeira parte, ele fala sobre cristianismo e intelectualidade. No capítulo 1, ele fala sobre a universidade e o abandono da fé cristã. Capítulo 2, ele fala sobre o hedonismo mental e o perigo do anti-intelectualismo no meio evangélico. Como eu já disse, alguns não aconselham seus jovens a irem para a universidade com medo de que eles percam a sua fé. O capítulo 3, em direção a uma cosmovisão cristã. E na parte 2, ele fala sobre a importância da universidade. Retomando as universidades no capítulo 4. Capítulo 5, o trabalho como chamado divino. Capítulo 6, universidade, campus missionário. Então, ele fala que a universidade também pode ser um campus missionário. Onde pode ser feito trabalho evangelístico. E a parte 3, o campus em tempos pós-modernos. No capítulo 7, ele fala, dentro da parte 3, né? Panorama do pensamento pós-moderno. Ele apresenta também o pensamento pós-moderno. O que é a pós-modernidade. Qual o seu significado. As principais características da pós-modernidade. No capítulo 8, ele trata do pluralismo e falsa tolerância. No capítulo 9, ele fala do cristianismo e pós-modernidade. Vivendo na cultura do tempo presente. E na parte 4, ele fala a defesa da fé no ambiente acadêmico. Então, assim como o campus universitário pode ser um campus evangelístico. Também pode ser feita a defesa da fé. No capítulo 10, ele defende a apologética cristã. Fundamentos e propósitos. Para quem não sabe, a apologética é a defesa da fé cristã. Com argumentos bíblicos, né? O que é apologética? Conceitos e funções. No capítulo 11, ele fala sobre os fatores imprescindíveis para a preparação apologética. Então, como que você vai fazer a defesa da fé cristã? Através do estudo das escrituras sagradas. Você desenvolvendo o hábito da leitura, de uma boa leitura. Desenvolver um pensamento, um raciocínio lógico, através da escritura. E se possível for, você até estudar teologia. Você pode estudar teologia por conta própria. Ou você pode estudar a teologia num seminário, que tem a finalidade de formar pastores. Ou uma teologia acadêmica. Desde que você descubra, investigue e analise que essa teologia está pautada na palavra de Deus. E no capítulo 2, 12 aliás, apologética no diálogo. Então, para que você possa também estabelecer um diálogo com o mundo universitário. Conhecer o seu público, antes de responder, fazer perguntas. Criar pontos de contato. E, acima de tudo, o papel do Espírito Santo na apologética. Então, toda vez que você for discutir a palavra de Deus, você deve pedir a orientação do Espírito Santo. E a parte 5, a última parte, o cristão no campus. Qual deve ser o comportamento do cristão no campus universitário. No capítulo 13, ele diz, mantendo a identidade cristã no ambiente acadêmico. Então, ele fala que nós devemos ser o sal da terra e a luz do mundo. Nós devemos lembrar também das nossas fraquezas morais. Aí, ele destaca a importância da santificação e para além de uma ética religiosa. E no capítulo 14, conselhos práticos ao cristão universitário. Mantenha a humildade em Cristo. Dedique-se ao estudo e tenha responsabilidade. Faça boas amizades. Respeite seus professores. Saiba lidar com as dúvidas. Mantenha os laços familiares. Cultive uma espiritualidade sadia. E não despreze a sua igreja e a sua vida comunitária. Então, esses são os conselhos que ele dá para o cristão no campus universitário. Para que ele não venha perder a sua fé. Então, isso aí, pessoal. Essa é a obra que eu quis apresentar. O cristão e a universidade. Nós sabemos que é difícil, é complicado para o cristão manter a sua fé no mundo universitário. Mas é possível. E com os conselhos do doutor Valmir Nascimento, nessa obra, creio que qualquer cristão poderá estar bem preparado e fazer uma boa faculdade. E não deixar que as teorias anticristãs afetem a sua fé. É isso aí, pessoal. Dê o seu like, compartilhe os nossos vídeos. Se inscreve no nosso canal. Porque não adianta nada você ficar assistindo os nossos vídeos e não se inscrever no nosso canal. Se inscreve no nosso canal, dê o seu like e compartilhe os nossos vídeos. Ok? Muito obrigado. Um bom dia a todos. E aí Tchau. Tchau. Tchau.